Tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma curiosidade pra quem vê esses bolsinhos dentro das bolsas que tem e você pode imaginar como fazer, né? Aqui, ó, eu tô pregando bastante aqui que são 600 peças pra fazer o bolso interno da bolsinha. Ó, você prega primeiro esse lado aqui no zíper que vem, o pacote inteiro de zíper, ó, depois que você prega esse lado aqui, você vai pregar assim, ó. É uma curiosidade aqui pra vocês verem como que funciona. Mesmo que você não seja costureiro, você já vai saber como que faz. Ó, a gente prega ele aqui desse lado aqui, ó, a gente prega nesse lado aqui, aí depois a gente vira aqui e vai pregar aqui do lado de cá também. Tipo aqui, ó, vou mostrar mais próximo aqui. Você vai drobar aqui, vai colocar bem em cima da direção do outro ali. E vem, né? Deixa eu dar um retrocessinho aqui pra segurar. Depois que eu prego bastante, aí que eu corto, tá bom? Ó, assim tá pregado os dois lados. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou depois de cortado. Ó, ele aqui já cortado, ó, a gente vai colocar o cursor nele, ele vai ficar tipo assim. Aí aqui vai pregar uma beiradinha aqui pra não desfiar. E vai fechar a lateral aqui pregando por dentro da bolsa, que vai drobar essa beiradinha aqui, ó. E aqui vai ser o zíper de abrir e aqui vai ser pregado na peça. Vai ser pregado os dois lados. E aqui fica, ó, pra vocês verem. Parecendo uma coisa nada a ver, mas é assim que faz esse bolso de dentro, ó, pra vocês verem, ó. Assim ele parece um paninho à toa. Mas depois pregando dentro da bolsa vai ficar aqui. Isso aqui vai ficar... Aí vai colocar o cursor aqui e a gente vai guardar as coisas aqui dentro. Vai ter a costura aqui pra segurar e aqui. E isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos. E deixem nos comentários se vocês já sabiam que era assim também que faz essa parte. Tem um que é pregado interno sem o zíper, mas esse aqui vai um zíper. É só colocar o cursor aqui e já fica certo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.